Música O avanço das tecnologias, em especial a internet, tem promovido mudanças no setor público. Serviços e informações estão cada vez mais disponíveis à sociedade, que passa a ter mais controle do que acontece nas esferas de governo. E o Poder Legislativo deve estar comprometido nesse processo, já que possui a fiscalização dos recursos públicos como uma de suas atribuições. Mas, apesar dos esforços, as possibilidades oferecidas pela internet ainda não são bem aproveitadas na maioria das câmaras municipais de Santa Catarina. Para discutir esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor do curso de administração da UDESC, Fabiano Raup. Seja bem-vindo ao nosso programa, professor. Obrigado. Professor, você coordenou uma pesquisa que avaliou a transparência dos portais eletrônicos nas câmaras municipais de Santa Catarina. Mas, por que vocês escolheram esses órgãos? Gutierrez, a administração pública como um todo é uma área extremamente carente em termos de pesquisa. Dentro dessas múltiplas possibilidades de pesquisa que a administração pública apresenta, a disseminação dessas tecnologias tem ganho espaço bastante expressivo em diferentes setores, como é o caso do setor público, mas nós percebemos que as pesquisas ainda não chegaram nas câmaras municipais. Então, nós percebemos pesquisas com o executivo, com o judiciário, mas não com as câmaras, que queiram ou não têm uma representatividade nos municípios, no poder local, mas ainda não receberam esse monitoramento de como funciona hoje e como realmente acontece essa utilização das tecnologias. E se não há informações sobre o que está acontecendo, não há um diagnóstico e aí fica difícil avançar nesse sentido, né? Exatamente. A legislação coloca já algumas exigências, mas, de um lado, nós temos uma população, um cidadão que não exige muito, mas que também não sabe ou não tem conhecimento dessas tecnologias, e, de um outro lado, o administrador público, que queira ou não estar tendo um contato primário com essas tecnologias. Alguns, recentemente, foram eleitos, não tinham nem contato, não tinham conhecimento da exigência e precisaria, então, desse feedback, desse monitoramento para ver em que situação o uso acontece. O senhor falou da legislação, né? A gente teve, nos últimos anos, o advento aí de duas leis importantes, a lei da transparência e a lei do acesso à informação. Essas leis, elas exigem essa transparência, essa divulgação de dados para a sociedade de forma geral. Essa exigência era um pouquinho mais antiga. Já em 2000, a lei de responsabilidade fiscal, ela, na exigência da publicidade dos gastos públicos, ela já incentivava, de certa forma, os administradores, e aí de qualquer esfera, de qualquer poder, a dar publicidade por meios eletrônicos dos gastos públicos. Essa exigência, ela tornou mais incisiva com a lei da transparência em 2009, e começou a dar prazos para que as entidades públicas passassem a atender gradativamente essas exigências. Inclusive, agora, em maio, termina o prazo para que todas as entidades, todos os municípios de qualquer porte, façam atendimento à lei. Em 2011, nós tivemos a lei de acesso à informação pública, que, apesar de ser 2011, entrou em vigor em 2012, ampliou um pouco o leque e reforçou, então, essa exigência já feita pelas legislações anteriores. A gente sabe que as câmaras municipais, elas têm um papel importante na fiscalização dos recursos públicos. No que, nesse aspecto, a transparência, ela está ligada? Por que ela é tão importante, então? O vereador, hoje, ele tem duas funções principais que vêm da Constituição. Uma que é de legislar e a outra que é de fiscalizar. Mas, historicamente, ele acabou abraçando outras funções, que é a de representar o cidadão. Então, se ele está representando o cidadão, se ele está legislando, se ele está fiscalizando, ele tem que mostrar ao cidadão as ações diárias dele. E um dos instrumentos para isso é acabar sendo o portal. Agora, essa transparência, ela requer alguns atributos. Então, eu preciso que a informação seja dada ampla divulgação a essa informação. Ela precisa ser compreensível e ela tem que ser útil, para que ela fosse considerada transparente. E, professor, o que caracteriza um portal eletrônico? Vocês analisaram, no caso, a transparência desses portais eletrônicos. A gente sabe que muitas câmaras, elas não têm um site, não têm um portal eletrônico. Como é que foi feita essa avaliação, no caso das câmaras que não possuem esse site? Esse site. O estado de Santa Catarina, hoje, ele conta com 295 municípios. E nós fizemos uma busca para ver até que ponto essa totalidade das câmaras, que fazem parte desses municípios, tinham um portal eletrônico. Nós constatamos que apenas 93 câmaras possuem portais eletrônicos. Ou seja, não chega nem à metade. Não chega nem à metade. E isso, normalmente, acontece com as câmaras localizadas em municípios maiores. Que a gente espera, né? Uma expectativa de que a estrutura contribua melhor para isso, tenha recursos técnicos, tenha recursos econômicos para poder disponibilizar o portal. Então, das câmaras que hoje não possuem portal, infelizmente, a gente não fez a pesquisa, porque não tinha um objeto para estar investigando. E, normalmente, isso acontece com as câmaras de menores e localizadas em municípios com um porte populacional menor. Que o recurso, a gente sabe que é bem... É, existe ali uma dificuldade técnica, uma falta de recursos até para disponibilizar esse serviço. Exatamente. Municípios pequenos, hoje, eles dependem principalmente das transferências governamentais, que vem do governo federal, que vem do governo estadual. E a câmara fica um pouco refém também desse recurso escasso. Já que ela não tem receita própria, esse recurso vem do executivo. Então, se o recurso é pouco, tem que atender aquilo que acaba sendo prioridade. E, algumas vezes, esse portal, essa tecnologia, acaba não sendo a prioridade do legislativo. E, no caso dessas câmaras municipais que possuem o portal, que foram analisadas na pesquisa, como é que vocês analisaram a transparência? Quais foram os critérios utilizados? Além da transparência, nós analisamos também prestação de contas e participação, que nós acreditamos que são conceitos intimamente relacionados. Então, nós procuramos criar critérios para que os portais pudessem ser investigados em termos de capacidade. Nosso objetivo foi verificar, de maneira bastante resumida, até que ponto o portal tem transparência, até que ponto ele presta contas dos gastos que os vereadores acabam incorrendo e até que ponto ele propicia a participação. Então, nós chegamos a uma conclusão de que o portal poderia ter nula capacidade, poderia ter média, baixa ou alta capacidade. E aí, de acordo com os indicadores, ele seria classificado em um ou outro grau de capacidade. Para exemplificar, por exemplo, prestação de contas, nós temos a exigência legal, que vem da LRF, vem da lei da transparência e vem da lei de acesso também. Só que a legislação ainda acaba focando muito no relatório de gestão fiscal. Então, para que o portal apresentasse pelo menos uma média capacidade, ele teria que apresentar a totalidade da exigência legal. Se ele apresentasse isso parcialmente, ele teria uma baixa capacidade. Agora, se ele não apresenta nada que a legislação acabe exigindo, ele teria uma nula capacidade. A alta capacidade seria disponibilizar além da legislação, além do que a legislação exige. Além. A nossa preocupação é um pouco essa, né? Nós percebemos que muitas câmaras acabam não atendendo nem o mesmo que a lei acaba exigindo. Mas que já seria satisfatório, entendendo que é um processo que demanda algum tempo. Agora, o conceito de prestação de contas é um conceito um pouquinho mais amplo. Ele tem uma perspectiva um pouquinho maior. Que além da legislação, os vereadores, no caso representado pelo presidente, deveriam divulgar relatórios que fossem mais acessíveis. Não presa a uma linguagem que nem todos os cidadãos acabam dominando. Esse é um problema também, porque muitos cidadãos não entendem o que está sendo disponibilizado. De uma maneira geral, as câmaras se preocupam com isso, em traduzir aquela informação ou isso ainda não acontece? Infelizmente, o que a gente percebe é que não há preocupação nem apresentar tudo que a lei exige. E o que eles acabam apresentando são relatórios extremamente técnicos. E aí entra aquela característica da transparência que a gente acaba citando. A informação tem que ser compreensível. Qual é o cidadão, ou que tipo de cidadão acaba entendendo, ou consegue fazer a leitura de um relatório de gestão fiscal? É um relatório que é elaborado normalmente por quem é da contabilidade e quem entende é profissional dessa área ou de áreas correlatas. O cidadão comum, o cidadão mais humilde, normalmente ele acaba não conseguindo entender aquele conteúdo. Isso também até gera uma certa desmotivação para o cidadão procurar aquelas informações, porque como ele não entende, ele acaba se desinteressando por aquilo. Esse é um também dos fatores que acabam contribuindo para que talvez o legislador se sinta desobrigado também. Porque de um lado nós temos talvez uma pouca motivação dos vereadores em estar usando esse portal, mas de outro lado uma população também que não participa, que não motiva, que não pressiona. E isso acaba contribuindo também para o resultado que a gente acabou observando. Professor, nós vamos precisar fazer uma pequena pausa e nós já voltamos aí com os resultados já dessa pesquisa. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em instantes com o debate sobre a transparência nas câmaras municipais. Até já! Estamos de volta com o Conexão Pública, hoje falando sobre a transparência nas câmaras municipais. Aqui com a gente o professor do curso de administração da UDESC, Fabiano Rauf. Professor, no primeiro bloco a gente já começou a falar um pouco sobre o resultado da pesquisa feita com relação à transparência dos sites das câmaras municipais. O senhor falou até que a maioria ainda não disponibiliza todas as informações que são determinadas nas leis, na legislação vigente. Esse problema, ainda na sua opinião, está longe de ser solucionado? A gente percebe que, na verdade, é uma grande mudança, uma mudança estrutural. O que nós percebemos é que no Brasil, de maneira histórica, essas mudanças demandam um certo tempo, uma grande ruptura, uma grande mudança. Então, nós percebemos que os resultados ainda se apresentam um pouco aquém daquilo que a gente acaba desejando, mas nós percebemos que é um processo também em construção. Talvez os portais hoje, eles estão no estágio de mural eletrônico, mas já mostrando características de que isso esteja mudando. E quem sabe, futuramente, demonstrar no seu exercício pleno essas dimensões que a gente está discutindo aqui. Com relação às câmaras municipais que têm portal eletrônico, foram 93 analisadas, né? 93. Quais são os números que mostram aquelas que possuem uma alta capacidade, uma média, uma baixa ou uma nula? Nós vamos falar um pouquinho, primeiro, da questão da prestação de contas. Então, nós analisamos isso por meio de portes populacionais. O que nós fizemos? Nós enquadramos as câmaras em faixas populacionais, seguimos as faixas colocadas pelo IBGE, e dividimos, então, essas câmaras em câmaras localizadas em municípios de até 5 mil habitantes, de 5 a 10 mil, de 10 a 20, de 20 a 50, de 50 a 100 e de 100 a 500 mil habitantes. E nós procuramos analisar, por meio desses extratos populacionais, de que maneira que as câmaras estavam atendendo, primeiramente, a dimensão prestação de contas. Então, o que nós percebemos? Nesses resultados em tela, nós percebemos que a grande maioria das câmaras, num total de 50, ainda não atende nem o mínimo que é exigido pela legislação. Pela lei de responsabilidade fiscal. Fiscal no primeiro momento, a lei da transparência no segundo momento, e isso reforçado pela lei de acesso à informação pública. Quer dizer, é uma legislação antiga, mas que ainda não está sendo cumprida em sua totalidade. Exatamente. E uma expressão menor, nós identificamos as câmaras com baixa capacidade, então, talvez a gente esteja percebendo aí, pelo menos, uma tentativa de atender a lei, porque a baixa capacidade seria evidenciada pelo atendimento parcial da legislação. O que seria esse atendimento parcial? Divulgar fora do prazo, por exemplo? Se atende, bom, a legislação hoje, ela exige os relatórios, exige informações sobre despesas, informações sobre as receitas, contratos, licitações, ela tem um rol de exigências. Então, se a Câmara evidencia, faz a publicidade de pelo menos parte dessa exigência, ela teria uma baixa capacidade. Contando, percebemos que apenas uma Câmara, em municípios de, nesse conjunto de 93 Câmaras, atende totalmente a legislação. Esse é um número muito pequeno. Esse é um número extremamente pequeno. E o que os dados acabam revelando é, inclusive, um descumprimento da legislação. A gente não sabe até que ponto isso é intencional ou não, mas o conjunto de legislativos hoje, dos municípios, ele não atende nenhum mínimo que é a legislação. É, talvez até pelo fato de nunca ter havido uma pesquisa nesse sentido. Então, não se tem um diagnóstico sobre como está essa situação. Essa, inclusive, é a primeira pesquisa. Exatamente. Quem sabe, esperamos que daqui pra frente esse resultado melhore. Sem dúvida, sem dúvida. E com relação à transparência? Então, a transparência revela um outro quadro. Eu acho que ela se mostra um pouquinho... Um pouco melhor. É, um pouquinho mais ativa, mas não... Eu acho que na intensidade que nós gostaríamos que ela se apresentasse. Então, o que os dados acabam revelando, um pouquinho, de maneira um pouco contraditória a prestação de contas, é que apenas duas Câmaras apresentam nula capacidade. Então, aqui está um pouquinho mais avançado. Ainda assim, a grande maioria das Câmaras apresenta baixa capacidade. Não atende àqueles indicadores que nós acreditamos que seriam interessantes para que a transparência realmente fosse efetiva. 16 Câmaras apresentam uma média capacidade, que é um número muito mais relevante do que a prestação de contas. E um sentido ainda mais positivo é de que 21 Câmaras apresentam alta capacidade. Realmente, de uma que apresenta uma alta capacidade para 21, realmente é um número bem melhor. Bem mais expressivo. Exatamente. E com relação à participação, professor, essa participação significa uma interação, a oportunidade de o cidadão expressar a sua opinião, fazer questionamentos? É isso. Nós não analisamos se a participação realmente acontece, se ela ocorre realmente no cotidiano dos portais ou não. Mas nós buscamos verificar se há instrumentos que possibilitam isso. Se a Câmara dá oportunidade de o cidadão fazer isso. Se a Câmara dá oportunidade. Ou seja, se ela divulga e-mail, se eu tenho o e-mail do vereador para entrar em contato diretamente com ele, se eu tenho formulários eletrônicos, de que maneira que a Câmara monitora as ações dos usuários por meio do portal, se eu tenho um canal de ouvidoria, por exemplo. Seriam instrumentos que poderiam incentivar e possibilitar essa interação entre o cidadão e o legislador público, no caso o vereador. E quais foram os resultados nesse sentido, nesse quesito? Os resultados aqui, eles parecem um pouco medianos. Não são tão inexpressivos quanto a prestação de contas, mas não são tão avançados ou um estado mais positivo, que é o que a gente percebeu na transparência. Foi um resultado intermediário. Um resultado intermediário. Ainda assim, a grande maioria das câmaras apresentaria uma baixa capacidade de disponibilizar esse instrumento para a participação. Ou seja, 56 câmaras apresentam uma baixa capacidade em disponibilizar esses instrumentos ao cidadão. 21 câmaras apresentam média capacidade e apenas 12 apresentam alta capacidade. Esses dados também são preocupantes, até porque a Câmara Municipal é um órgão representativo do cidadão, não é, professor? Em municípios pequenos, eu acho que o contato é muito presencial. Hoje, o vereador, ele encontra o eleitor dele na rua, sabe dos problemas, sabe das preocupações, vai até o prefeito, informa quais as necessidades dos eleitores, do cidadão, enfim. Em grandes municípios, esse contato presencial não é tão fácil. Ele é mais difícil. E aí que talvez a tecnologia tenha uma participação maior, um papel mais forte. Exatamente. E com relação aos presidentes das câmaras, qual a opinião deles sobre esses baixos números? Vocês chegaram a ouvi-los? O resultado que nós encontramos na prática foi tão preocupante que nós procuramos escutar. Encaminhamos questionários para os presidentes e aí a gente teria até uma possibilidade de fazer entrevista. Mas a nossa opção por questionário, encaminhar isso pelo correio eletrônico, para ver até que ponto a tecnologia já se fazia parte no cotidiano dele. Nós recebemos um baixo retorno, mas o baixo retorno que nós recebemos, de maneira geral, o vereador hoje apresenta uma situação muito mais otimista do que realmente a gente acaba percebendo na prática. Então os vereadores hoje, eles entendem que essas dimensões são importantes, que eles não deveriam ficar presos à legislação, que deveriam avançar um pouco mais, mas a gente não encontrou esse otimismo na prática. Em maio termina o prazo para que todos os órgãos, todas as entidades de todas as esferas, independente do porte populacional, façam a divulgação desses dados, dessas informações por meios eletrônicos. E o que a gente acredita é que o portal eletrônico seja um instrumento mais apropriado, que possa propiciar que isso possa acontecer. É sem dúvida um prazo apertado para um avanço grande, como a gente pôde ver nessa pesquisa, mas vamos torcer para que isso aconteça, né professor? Ok. Infelizmente nosso tempo chegou ao fim, agradeço bastante a participação no nosso programa. Eu que agradeço. E o Conexão Pública vai ficando por aqui. Na próxima semana nós traremos novos temas relacionados à administração pública. Até lá e continue na nossa programação. Transcrição e Legendas Pedro Negri